E tem um espetáculo lindo, feito pelos alunos da APAI, confira. Pessoal, eu sou o Romênio Anciel e eu estou aqui com essa galerinha da APAI de Goiânia, que está, olha, afinadíssimo para o espetáculo que vai acontecer no dia 10 de novembro, às 20h, no Teatro do Centro de Convenções da PUC, A Bela e a Fera. Não é isso, minha? É, aguardamos vocês para nos prestigiar deste grande espetáculo, A Bela e a SESC. Na biblioteca do SESC Centro, tem contação de histórias com a artista Maurem Vasconcelos. Ô, dá licença, minha gente, dá licença, dá licença pra nessa casa eu entrar. Olá, eu sou Maurem Vasconcelos, da Roda de Bem Querer, e no próximo sábado, dia 11 de novembro, às 16h, eu estarei na biblioteca do SESC Centro, contando duas histórias, os brinquinhos de ouro e a história do sal, que fazem parte do acervo da mestra Lídia Ortélio. Espero vocês por lá, um abraço, tchau, tchau. E a cantora Nila Branco está comemorando 25 anos de carreira com um show especial. Olá, eu sou Nila Branco, cantora, e quero te fazer um convite para o meu show comemorativo de 25 anos de carreira, no dia 11, sábado, lá no Teatro Goiânia, às 20h. É gratuito, você só leva um quilo de alimento não perecível e venha curtir com a gente, vão ter convidados especiais como Maria Eugênia Anderson, do Mistejim, e muitas outras surpresas. Vem curtir comigo essa festa! Beijo!